Música Esse show de hoje a gente fez basicamente O próximo CD que a gente está gravando Que é o Praia Vermelha Ele é um CD que todas as músicas são emendadas Que a gente já está trabalhando nele já tem um ano E a gente está bem afim de lançar esse CD logo Estamos lançando um Catarse agora Lançamos tem uns dois dias Para poder arrecadar o dinheiro e fazer a gravação desse CD O show hoje contou com a participação do Chiquinho Que é um amigo nosso E para a gente foi muito bom O show hoje fluiu muito bem aqui O público respondeu legal Tinha muita gente conhecida O som da baleia também foi muito legal Eu não conhecia muito bem Agora deu para sacar Som bem produzido demais Música 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 Bom, acabamos de terminar o show aqui em BH mais uma vez E BH tem sido um lugar de estreias para a gente A gente estreou a nossa maior turnê do QuebraZoo aqui em BH A gente estreou as primeiras músicas do novo disco aqui E agora a gente está estreando o show do novo disco Depois de lançado aqui também Foi muito bom para variar Eu adoro BH Acho um lugar fantástico As pessoas aqui são incríveis Só que é muito engraçado porque o público sempre tem que lidar com a pressão Com a nossa alta pressão de estar estreando É um público que sempre está sendo Está experimentando pela primeira vez Nas nossas loucuras Que a gente teima em inventar E hoje foi exatamente isso Na verdade A gente está estreando o show do Atlas Que a gente acabou de lançar Enfim, mas foi foda A gente está muito feliz A gente está muito feliz de estar aqui E a gente quer voltar o quanto antes